Nessa noite Nessa noite Vou sair pela minha janela E voar feito um passarinho Esquecer que te amo E foi tudo engano Do meu coração Pra lugares incertos eu vou Em estranhos caminhos estou Não sei quando vou Me achar Em que raio do céu Estará a resposta Nessa noite Vou entrar por debaixo da terra E acender a penúltima vela Nessa noite maldita Tão bem escondida no meu coração Nessa noite Vou sair pela minha janela E voar feito um passarinho Esquecer que te amo E foi tudo engano Do meu coração Pra lugares incertos eu vou Em estranhos caminhos estou Não sei quando vou Me achar Me achar Em que raio do céu Estará a resposta Nessa noite Vou entrar pelos túneis desertos Tão bem escondida no meu coração Amém.